E aí galera beleza? Então galera, eu já vou estar jogando uma partidinha aqui de PUBG Mobile E... E é isso galera, vou mostrar pra vocês alguns momentos aí do jogo, não vou colocar a partida toda Mas espero que vocês gostem, que o vídeo fique legal, valeu? Tô jogando aqui do Galaxy S9, então eu tô conseguindo rodar num gráfico aqui bem legal Sem nenhum tipo de travamento galera, claro que às vezes acontece algum tipo de travamento Independente do celular, mas é isso aí, bora pro jogo Então eu tô jogando galera o modo solo E... A gente tem 100 pessoas aqui nessa sala Você já conhece, a maioria da galera conhece aí, joga Free Fire, joga PUBG Então... Eu não jogo muito bem, não jogo muito Mas a galera aí que pode... Que joga mais, pode tá deixando nos comentários aí algumas dicas, me ajudando Bom galera, eu sempre gosto de cair aqui ó Porque aqui é um lugar que tem bastante... Bastante suprimento, bastante armamento e poucas pessoas caem lá né Então eu consigo recolher tudo aí... E... Consigo depois... É... Ir pros lugares que eu quero Então é isso aí, vou cair lá no lugar onde eu quero E como vocês podem ver, eu tô jogando aqui em primeira pessoa Eu... Depois de uma atualização aí desse PUBG, eu gostei Desse modo de jogar em primeira pessoa E... Deixa aí nos comentários o que vocês acham E vamos pro jogo galera Boa Galera, eu particularmente curto mais o... Caramba Do PUBG Do que o Free Fire Tem uma galera que diz que prefere o Free Fire Nossa, tá estranho aqui Lembrando também galera, que... Alguns travamentos e... Alguns bugs que pode dar é por conta da internet A minha internet aqui não tá muito legal Galera, meu botão aqui de mira Não vi que tava apertado, eu tomei tiro Então é isso galera, já foi um É... Eu acabei dando mole aqui Sabia que esse cara não era tão bom Mas acabei dando mole Enfim, eu preciso de uma arma nova Meu pai, já tem alguém aqui Mas de boa, vou correr Vou sair dessa área e vou pegar ele de longe galera Já tô vendo ele Vou tentar pegar ele daqui Aqui... Galera, segundo abate Não consegui pegar a arma lá Na outra kill Vou tentar pegar aqui agora a arma E algum suplemento de vida Que a minha vida tá bem baixa Não consegui pegar aqui Não consegui pegar aqui agora a arma Essas cara, ela é uma das armas que eu mais gosto em jogo Ali é um carro Eu juro que eu tinha visto, que eu vi um cara descer aqui Um cara ali, ó Já foi mais um, rapaziada Galera, as vezes que eu jogo esse jogo Eu sei que é meio difícil, mas É bom você dar sempre tiro da cintura pra cima Que é muito mais letal Claro, qualquer jogo de tiro, né Mas basicamente O segredo pra matar rápido é esse Você mirar do... Se puder do peito pra cima é melhor ainda Com essa mira aqui você consegue pegar de bem longe E ter bastante precisão Caraca, eu tenho que correr que essa efusão não tá fechando, mano E aí você pode dar as costas Mas é muito complicado, mas vamos que vamos Ó, já tem alguém por ali O ruim é que tá todo mundo no alto aqui Mas eu vou tentar usar A minha mira ao meu favor Galera, eu sempre faço isso Marco o meio da sexta pra eu não ficar perdido Não sei se vocês fazem isso também Uou Que cara idiota Ele não me matou, mano Bom, eu não vou atrás do... Daqui eu pegar nada não Porque as pessoas já tão... Já tão ligadas que eu tô aqui Tem alguém por ali, galera Temos eu e mais três agora O ruim dessa parte aqui é que a gente tá muito exposto Agora a safe vai fechar mais E provavelmente todo mundo vai aparecer Então eu já vou correr lá pro meio E já vou buscar uma... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ele tá por ali, ó O que que eu vou fazer? Vou lá pra safe Vou ver se ele me atira Achei, galera Ganhei É isso aí, galera Essa foi mais uma partida aí de PUBG Mais uma não A primeira aí no meu canal E cara Nunca imaginava que eu ia ganhar Mas ainda bem que eu ganhei, galera Pude mostrar pra vocês aí a partida até o final Caraca, mano Ganhei bem Matei nove pessoas Dava pra ter matado mais Mas geralmente ia ser a média das partidas Eu acho, né E foi top, galera Partida top Vocês puderam ver que eu comecei mal Com armas ruins Mas consegui pegar duas armas Que eu curto demais Que é a Scarelli E pude aí É Ficar em primeiro lugar Aí De cem pessoas, galera A gente ficou aí Em primeiro Deixa eu mudar meu Meu totemzinho aqui Esse é o meu codinome aqui F Damásio E a galera que quiser me adicionar aí Pra gente jogar junto Galera Tamo junto demais É só chegar Mandar uma solicitação Fazer um convite E é isso aí, galera Encerrando o vídeo aí Valeu Tchau 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 Tchau